Maquinha, você tá preparado? Não Eu também não, porque a gente nunca tá preparado em Terraria Mas vambora! Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Essa vez eu estou com o Maquinha A gente tá jogando Terraria No mundo aqui onde a gente tinha começado Tem mais ou menos uma hora de gameplay aqui no máximo E agora Nós temos um objetivo Que é conseguir uma cama, porque nós construímos a casa aqui Só que a gente não consegue dar respawn aqui Porque não tem cama, né? O que tá faltando? Tá faltando Teia Teia? É, tá faltando teia pra nós Tem urubu! Olha o urubu! Tem urubu? Olha o dano do mico Tá, é o seguinte Eu vou fazer o craft aqui de uma armadura de chumbo pra mim Porque eu tô sem nada de defesa Gente, eu vou um pouco no in-off e eu tenho armadura Tem uma garra de calada Uma Uma parte de baixo de estanho E é isso que eu tenho Tá bom Eu também tenho pouca coisa aqui Mas eu tenho uma picareta de platina Você tem picareta aí? Vaca Você tem picareta aí? De que que é a sua picareta? Eu tenho duas Uma picareta de cobre e uma de chumbo Tá Ferro quer dizer De ferro? A de cobre você pode jogar fora Tá Que vai ser nosso lixo E por enquanto é isso Ah, acho que eu preciso Eu tenho teia Tem teia? Quantas teias precisa? Como é que é? Quantas teias precisa pra cama? Ah, acho que algumas Vem, joga aí pra mim Eu doze Mandei, deixa eu ver Eu me lembro Acho que tá faltando alguma coisa aqui Deixa eu ver se a gente já consegue Olha a bomba Olha a bomba Calma, homem Calma Calme-se Calma Eu estou calmo Você está calmo? Tem certeza? Uhum Absoluta Aqui eu não lembro mais Como que constrói a cama Uaca, conta a novidade Que a gente conseguiu fazer Pro meu canal Envolvendo Thumbs Agora o Joaquim Estará apto A fazer Thumbs Tão boas Quanto usado aqui do canal Ó, deixa eu abrir Esse baú aí Pra eu ver o que que tá aí dentro Tem dinheiro Vou fazer Aqui eu tenho Barra de ouro Tu Pungos Tenha E chumba Eu vou fazer armadura Mais armadura Tá Só que Eu preciso De barra Pra fazer o que Deixa eu lembrar Como que fazia Eu realmente não me lembro É cama Armadura de madeira Eu não vou fazer Nossa, cama Eu preciso disso Eu preciso da serraria Ah, não vou fazer armadura Eu preciso de armadura de madeira Tá bom, ó Serraria Onde que faz a serraria Eu preciso de duas barras de ferro Me dá duas barras de ferro Eu posso fazer armadura de madeira Me dá duas barras de ferro Como é tudo Eu não consigo fazer nada Não tem barra de ferro, aliás Não tem? A gente gastou tudo? Sim, comigo, aliás Como capacete Eita, nós Então teremos Vou pegar um peitoral de madeira Pra mim Aqui só tem a barra pesada Só tenho maca Você tem um peitoral de madeira? Por quê? Eu tenho um peitoral de madeira Ó, seguinte A gente tem que ir atrás De minério de ferro É a nossa primeira Empreitada Então vamos lá Vem comigo Me segue, me segue Nossa, onde tem uma mina Bem gigante Pra gente explorar Calma aí Deixa eu só Guardar essas coisas aqui A gente não vai usar Guardar isso aqui Oi Você gosta de gravar comigo? Eu gosto E você gosta de gravar comigo? Eu amo gravar com você Eu só vou levar um ioiô E eu não tenho Tô olhando aqui Eu tenho uma massa Eu não tenho arma de Você tem arma de longo alcance? Um arco? Alguma coisa assim? Eu tenho massa, serve? Você não tem arco? Não A gente não fez arco Deixa eu fazer um arco aqui Eu tenho varinha brilhante Vou fazer marinha Pô Pô Quantas estrelas precisam Pra fazer um azul? Um negócio azul? Um negócio o que? Azul O negócio de mana? É Vambora Vem Basta um adesivo Pomba adesivo Ó, me segue Você vai ter que me seguir, tá? Tá Socorro Tô morrendo Meu Deus Tá, mas eu só seguro Eu só seguro Ai, ai Cara, que Que bicho mal Ele é novo O terrário atualizou Você tá quase morrendo Eu sei Será que é melhor Ficar de dia? Vamos esperar ficar de dia Depois a gente sai Não é melhor a gente fazer Uma ponte? Eu tenho madeira Você tem madeira? Não Posso fazer uma ponte Assim, ó Ó, me siga Meu companheiro fiel Se a gente fazer aqui Umas plataformas Ó, me segue Não, assim não Assim não Assim não Porque se não Depois se a gente quiser passar Aqui a gente não consegue Só pular Você vai morrer Cuidado Você não tem poção de vida? Meu, que bicho era essa? Não sei Parece forte Eita, mas Parece que tem mod aqui Não parece que tá com mais de mod? Parece Tá com mod? Não Ah, é o Sirar Killer Tem dois mil celular É você aqui? Não sei Eu não tô te vendo, não Não é você É um super-herói Socorro, Jesus Tem jeito Porque tá de dia Bom dia Agora é hora de matar coelhos Estou na celular Na fazendinha Agora é hora de matar coelhos Agora é hora de matar coelhos Agora é hora de matar coelhos E a vaquinha Que lá na fazendinha Deixa de ser tonte Vem pra cá Vamos lá Tem duas cavernas nesse mundo Uma pra cá e uma pra lá A pra lá É uma caverna do negócio de caverna Pra cá é uma de neve Eita Não, tô esperando Calma aí que eu já tô chegando Nossa, Waka Você lembra daquele youtuber Que a gente tava Gente, a gente assistiu youtuber de teara Pra gente tacar mais E conseguir gravar vídeo melhor, né Waka? Sim E daí você lembra do youtuber Que a gente assistiu E tinha uma casa na neve? Não Por que ele não imita Ele não leva a nossa casa pra cá? Ah, melhor não Por quê? A área é muito trabalho Ou senão teria copyright Não Por que não daria copyright? Ué, por que que daria copyright? Qualquer um pode fazer Caso na neve Não, só ele Não Por quê? Ah, então qualquer um pode fazer vídeo no youtube E dar copyright Qualquer um pode fazer Fazer vídeo no youtube E dar copyright Você sabe por que que um vídeo pode dar copyright? Por quê? É quando você tá usando alguma coisa Plágio? Que é protegida por lei Ou plágio? E você não dá os avisos direitos Ou coisas desse tipo Não é plágio Você escutou o que eu falei? Eu escutei Então por que que você tá repetindo se é plágio? Porque eu quero saber se é plágio também Ó, o Arca Só pra te avisar Essa caveira é muito difícil de descer Então vai devagarinho, tá? Devagarinho Porque tem uma hora que vai demorar pra descer Só pra te avisar Não, vai com tudo Para Perigoso É isso aqui Isso tá aí Tá, a gente tem que fazer o parkour De cá Nossa Sou burro mesmo É aqui que fica difícil Porque pra cá tem uma decidão, né? Aqui tem minério Minério é isso aqui Ó, desce pra cá, ó Calma aí que aqui tem minério Ai, eu não consigo subir A única forma da gente voltar Seria a sua Aqui é minério de ferro Seria morrendo agora Tô te esperando Eu tô vendo se tem mais minério aqui Aparentemente não Deixa eu ver de cá Pera aí, rapidinho Volta pra cá Aqui também não tem Vou descer aí Vem aqui, ó Nessa pontinha Pra você não levar dano Tá craque não levar dano agora? Aqui tem... Acabar pra baixo Acabar pra baixo Acabar pra baixo Acabar pra baixo Por quê? Pra gente ir pra lá A gente vai ter que... Ali tem ouro Ou é estanho Me parece estanho É, é estanho É, deixa isso pra lá A gente não quer estanho, não Mas a gente tem que ir pra lá É pra lá que a gente tava minerando Tem certeza? Eu não lembro mais Absoluta Vamos ver Pra falar a verdade Era em outra caverna E daí eu joguei Com o TT E daí eu mineria aqui Ó E pra lá tem o quê? Parece que tem mais cavernas pra lá Vamos pra cá Coloca alguma luz aqui Tô colocando Ó, por que que parece que eu sou maior que você? Vem Calma Vem comigo, vem comigo É pra cá É pra cá Calma que eu tô olhando o que que tem aqui Como que você sabe que é pra ir? Você já explorou aqui? Não Então, como que você sabe que é pra ir? Sabendo Ah, entendi Hipótese Waka A gente vai vir pra cá Ou pra cá? Pra cá Me siga Bravo Companheiro do mar Tô pegando Tô pegando blocos de gelo e de neve Opa, aqui é agora Isso é uma ordem Do seu capitão Do seu grande capitão Ó, sapo Quem entendeu, entendeu Quem não entendeu, não entendeu Você não entendeu Entendeu, Waka Quem entendeu, entendeu Agora quem não entendeu Não entendeu E você entendeu? O que você acha? Que não Eu vi Eu tô naquele lugarzinho Tá Faz um corte aí pra você voltar pra cá Vou te esplenhar aqui Gente, 3, 2, 1 Vi Vi Ó, ferro Yes Mata o bicho aí enquanto é o minero Mata o bicho Mata o bicho Tô indo Você vai morrer Para de ir pra cima dele Você vai morrer Você tá com pouca vida Tem mais ferro ali na frente Eu como é que é pra você Vou pegar esse ferro aqui Eu vou colocar aqui Ô, Waka Oi Quantos ferros precisa? Eu acho que já deu Na verdade Então vamos voltar Mas Você não quer explorar mais o resto? Tem uma passagem ali pra cima A gente vai ir A gente vai ir, Waka Deixa eu fechar a noise aqui Porque senão a gente ia morrer Você vai ter eles aí Pra gente matar eles Vou descer aí Tá Vamos subir Vamos Vou cair Eu também Só perto do mapa Por incrível Parece que já tá explorada também Ali na frente Tá explorado pra você? Pra frente? Tá explorado um pouquinho Esse trailer aí Lá na frente? E pelo que eu consigo ver Tem uma cova lá Não tem uma cova lá Não Tá brilhando pra lá Você vai morrer Eu gosto de usar Contra esses morcegos Sabe o que? Meu coisa Tá Vamos pular Esse aqui eu vou Fazer nessa caminha O Waka Cuidado que tá vendo O bicho ali Você tá vendo O Terraria Foi difícil Como foi começar No Terraria? Vai morrer Como foi Quando você começou No Terraria? Foi difícil Quem que te apresentou? Vamos mexer Vamos mexer Como não consegue se mexer? Vamos mexer Socorro Socorro Aê Tô me mexendo Parecia que alguém Me mandou um Paraliso Totalis Ou um Eagle First Punish Vem lá Eu quero ver o que tem ali em cima Que parece que tem minério É, tem minério Eu acho que é ouro Vamos lá Vamos pegar ouro Uhul Espera Eu vou jogar uma caixa daqui Out Eita Meu que out Vou ter que te rodar Você morreu nessa parte De todo seu ferro? Não Então o Waka Aí se mata Pra que? Pra gente se ver Você vem aqui Ou você tem poção? Eu tenho Como voltar Aqui Tem tocha Quer dizer que vocês já exploraram Aqui Tá Eu vou Eu vou voltar Porque senão eu não quero Ficar explorando aqui Sem você Meu irmão Meu irmão Meu irmão Vamos pra casa agora O que? Você não me pega Você não me pega Você não me pega Meu Deus Tá à noite E agora? Você não me pega Você não me pega Você não me pega Hum Ó Só pra te avisar Tem um olho perto de casa E um zumbi perto de casa Tá bom Tô chegando neles Cara Tem um zumbi com a tocha aqui Sério? Uhum Ele carregou a vela Ó Tá vivendo assim Você não me pega Você não me pega Hum Ó Vamos lá Vou fazer Barra de ferro aqui Tá Faz barra de ferro Deu 23 barras de ferro Já sou sem? 23 barras de ferro Eu vou fazer agora Eu não me lembro O que a gente tem que fazer agora Eu não me lembro O que a gente tem que fazer agora Tem que olhar Posso fazer uma torta de abóbora? Pode Gente, tutorial Ah, eu preciso de madeira Você tem madeira aí? Eu preciso de abóbora no terrário Primeiramente Tem madeira? Você vai precisar Hã? Eu não tenho madeira Você tem madeira aí? Não é tudo Não tem duas Isso, isso daqui quebra? Era isso que faltava Agora vai deixar Uma chalela Ó Gente, tutorial Como fazer uma torta de abóbora? Primeiro, pega abóbora Segundo Pegue Cogumelo Para decorar A torta No terrário Lembrando É que tutorial No terrário Não vai funcionar Nem a tal Depois Você vem aqui Numa crafting table Com uma fornalha Com um negócio Aí você vai procurar Isso daqui A torta de abóbora E você vai dar um clique E com esse clique Você vai ter uma torta de abóbora Você vai tutelar Ou a waka Adorei Toreal fácil e rápido Meu Deus Fez madeira Não tem que esperar Ficar de dia Vamos esperar ficar de dia Faz um corte aí A gente já volta Pessoal Eu fiz uma Ai Vamos lá pegar madeira Meu Deus Esses coelhos aqui Estão do mal Não, não pega essas aí não Essas aí estão muito pequenas Pequenas Não, eu quero pegar pequenas Não Essa daqui é maior Essa é a melhor Mas ainda estão pequenas Pega aqui Tem uma lá na frente A gente precisa plantar mais Como é que planta? Quando você pega madeira Ela dropa uma acorn Aí você pega essa acorn E planta de volta Vou pegar um monte Por que? Porque a gente precisa de madeira Pronto Só pra fazer A gente precisa de 15 madeira A gente vai precisar de 30 Eu já tenho 48 Tchau Ô waka Vem cá Quero fazer uma piada Waka Oi Prepara a madeira Com a madeira Vem cá Já tem um sustante Ô waka Vambora Você já percebeu Que nós dois Tome de ajudadura Eu tô Eu tô Será que eu Olha como eu tô rapidinho Uhum Será que é minha bota? Com certeza Se tiver de bota Ela te dá velocidade Não Eu gravei as castanhas Castanhas É normal Ó Vem cá Vem cá Não tem não Não tem não Achei que tinha Mas não tem não Qual você acha Agora a gente vai vir aqui E vamos construir A nossa Rabiceira Cadê a nossa cama? Aqui Cama Pronto Tô cego gente Vem cá Aqui ó Cego? Pronto Agora é só clicar Com o botão direito aqui E agora toda vez Que a gente morrer A gente cai aqui Olha só Olha só Dá pra gente dormir? É? Dá pra gente dormir? Viu? Não, não Se a gente morre A gente vai pra ir? Ó, de novo Ó, de novo Morri Eu vim pra cá Você se matou? Não Só simulei Que eu tinha morrido Então O que você usou Pra morrer? A poção de voltar É tipo a poção Só que eu tenho um espelhinho Aqui pra que volta Ah, um espelhinho? O que você muda? Hum? Pera Tem dano de queda Esse jogo? Tem Vamos testar Do jeito certo Você achou Que tem dano De queda Aí ou não? Eu achei Ó, eu não Renasci aí não Você clicou Com o botão direito Na cama? Clicuei Não, clicou Você está Desconfiando Dos meus Métodos Sim Bagulho Bagulho Afeta demais O game Afeta demais O game Tô guardando Tô guardando as tranqueiras Aqui Ponto de entrada Definido Pronto Agora se você morrer Você cai lá Eu cliquei um bilhão de vezes Ah, pra remover Remover? Acho que por isso Que eu tava coisando Dá pra remover É? Eu cliquei um bilhão de vezes Ó Acho que está pronto O objetivo desse episódio Já foi Já E no segundo O que a gente vai fazer O arco? Não sei A gente vai fazer Não sei Então Nossa Cara Eu tava fazendo Eu tava Clicando pra ir pra baixo Pra fazer O evangelho Da hora De final de vídeo Tipo O cara é suicida Bom gente É isso Muito obrigado Por terem assistido Até o próximo episódio Não esquece de conferir Lá o canal do Aquinha Porque lá tem Muito mais conteúdo De Terraria Um abraço Até mais Tchau Então esse é o vídeo Tchau